Páscoa ainda é sinónimo de tradição entre as montes. A família junta-se para cumprir os rituais religiosos e pagãos. Nas aldeias de Chaves ainda se usam os fornos comunitários, onde na véspera se coza o fular, que em tempo já foi o presente que os padrinhos davam aos afilhados, e hoje em dia está presente em todas as casas. Isto é hábito da tradição da aldeia, fazer o fular na Páscoa. Toda a gente faz nestas aldeias, tudo faz fular. Aqui tenho fulares, fulares para cozer um bocadinho, amassados de farinha com ovo e manteiga e azeite e outros ingredientes que a gente põe. É bem-se marcar o bicho e depois traz-se a lenha, aquece-se o forno, tenho que deixar-se cair um pouco, porque senão caímo os fulares. E depois meto-se os fulares lá para dentro, como agora fizemos. E pronto, a massa está bem lévada. E é tudo. Que assim agora toma conta dos meus. Agora vai outra vizinha a cozer detrás, toma conta dos deles. É que é um dos seus. O domingo de Páscoa fica marcado pela visita a pascal, tradicionalmente chamada de compasso. O padre visita a casa dos fiéis, onde é dada a beijar uma cruz com Cristo crucificado e anuncia-se a boa nova de que Jesus Cristo ressuscitou. Levar Cristo ressuscitado às famílias, à casa, é uma benção. A palavra benção quer dizer dizer bem. É como se Jesus estivesse aqui e com muito gosto, com muito prazer. Aliás, ele morre por todos, por amor. E, portanto, ele não pode vir trazer-me a nós. Eu penso que todas as tradições boas que vão ao interior, ao essencial das vidas humanas, devem ser mantidas. E esta não só deve ser mantida, como melhorada e reforçada. Muitos são aqueles que vão à sua terra natal celebrar este ritual numa união familiar. Eu vivo no Porto e, geralmente, todos os anos eu venho cá ver os meus familiares e é uma época muito bonita que eu gosto bastante. Isto é uma tradição que se comprou ao longo dos anos. Portanto, é uma época religiosa e que a família também se junta, que é um símbolo da Páscoa. Terminada a parte religiosa, é tempo de preparar o almoço. O cabrito assado em forno de lenha é o prato típico de todas as famílias deste dia. O forno de lenha foi aceso há cerca de uma hora. Esteve a arder com lenha bastante grossa e assim, para ele aquecer, a ficar de modo que depois numa hora isto asse. O cabrito foi temperado ontem à noite, não é? Porque ele tem que ser temperado com um dia de antecedência para ficar mais gostoso. Depois, ao outro dia, é só encaixar aqui e ir ao forno. Portá-lo, que é para depois pôr-nos nas assadeiras que vão para a mesa e ser servido. Está pronto a comer. Entre os montes, a Páscoa continua a ser celebrada de forma tradicional. Cada terra com os seus costumes, mas sempre com a família reunida, a visita do compasso e uma mesa farta com os pratos típicos da quadra. A CIDADE NO BRASIL